Então, aqui nós temos o pano de fundo da revelação do que é a igreja. O Senhor Jesus estava nas colinas do rio Jordão, ali em cima, na região de Cesareia, onde havia o templo da deusa Pan, e onde havia todo tipo de sacrifícios e também de tentativa de cura para as enfermidades. Talvez aí venha a palavra pandemônio, e há demônio por tudo quanto é lugar, a deusa Pan. E Jesus conversa com os seus discípulos e disse, o que vocês capturaram aí a respeito do Filho do Homem? Então, levantaram algumas ideias. Parece com João Batista, que havia ressuscitado. João Batista tinha perdido a cabeça. O outro disse, tem semelhança com Elias? Parece com Jeremias, profeta? As opiniões sempre variam. E ele pergunta, mas vocês? E Pedro, então, ele dá uma resposta que Jesus considera que não foi Pedro que teve. Ele disse, você recebeu um cochicho de meu pai. Foi meu pai que soprou isso para você. Porque ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor Jesus coloca esta posição, que esta pedra, ele iria edificar a sua igreja. Jesus, o Cristo. E este é o modelo curador. O modelo salvador. De todo aquele que olha para ele. Nós precisamos entender que igreja não é edifício. Isso aqui, muitas vezes, nós chamamos esta casa de igreja. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um local. Onde a igreja se reúne. Aí nós usamos uma figura de linguagem, uma metonímia, chamando de igreja, o local onde a igreja frequentemente se reúne por um período. Mas é um erro, é um uso equivocado. Eu frequentemente estou falando lá da nossa casa de reunião, a igreja batista. Vou para a igreja. Não, eu não vou para a igreja. Eu vou para o local onde a igreja se reúne. Outro equívoco que a gente usa é que a igreja não é um clube de bons amigos para final de semana. Não é um mero ajuntamento de bons amigos. Ah, nós vamos lá porque é um bom local para a gente viver, criar filhos. É uma casa que a gente aprende muita coisa. Então, a gente usa essa ideia também que é equivocada. Aliás, o meu filho, ele me deu uma vez um nocaute. Ele foi formado e um dia nós estávamos em São Paulo jantando, ele e eu. E ele disse, pai, a pior coisa que você já fez na minha vida foi me levar para a igreja. Porque quando pequeno, eu levava os filhos para a igreja. Até uma certa idade eu levava. Depois que eles são grandes, eu espero que o Espírito Santo faça a obra na vida deles e que eles cheguem para a igreja pelo Espírito Santo, não por mim. Porque quando eu levo, eles vão forçados. Mas quando o Espírito Santo traz, eles vão voluntariamente. E eu olhei para ele assim e disse, meu filho, eu quero lhe pedir perdão. Eu acredito realmente, eu creio realmente que a igreja é o melhor lugar na face da terra com todos os defeitos que ela tem. Mas ainda é o melhor lugar para a gente viver neste mundo é na igreja de Jesus Cristo, que tem trigo e tem joio. Mas é o melhor lugar. Eu quero lhe pedir perdão. E quero lhe dizer uma coisa, meu filho. se você está preocupado com isto porque você gostaria de pecar e você, pela cultura da igreja, está sendo proibido de pecar. se eu puder lhe dizer uma coisa bastante radical, vai e peque a vontade de meu filho. Porque o meu Deus é mais poderoso do que o seu pecado. Ele estava com a boca aberta quando eu terminei a frase e com o garfo cheio de massa e ele ficou assim. Por alguns segundos ele ficou me olhando dizendo, meu pai ficou louco. Mas é verdade, eu sou louco. Eu sou louco pela loucura do evangelho, da cruz de Cristo. Porque ou nós cremos que este evangelho é o poder de Deus para a salvação e para a cura de todo aquele que crê, ou então nós vamos brincar de ficar em igreja só para entretenimento. Mas a igreja não é isso. A igreja é o grupo das pessoas que foram alcançadas por Jesus Cristo para ser instrumento de cura neste mundo. é claros do evangelho. Música 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 Amém.